Eu não me recordo do dia, eu estava em casa em Ribeirão Preto pela manhã quando a deputada Carla Zambelli entrou em contato comigo e disse que o motorista iria me encontrar, ou melhor, iria me buscar e eu teria um encontro com ela, que era um assunto urgente. Então, era um assunto que teria que ser tratado naquele dia. E eu estava em Ribeirão Preto e chegou o motorista. Nisso, eu não sabia onde seria o encontro. Ele pegou a rodovia, a Anguera, e foi até esse posto que era próximo a uma cidade em que a deputada estava realizando campanha. E nesse encontro, a deputada... Você já conhecia o motorista? Esse motorista, não, não conhecia. Você teve medo quando... Você teve medo quando você teve que entrar no carro com ele e ir até esse local? Eu tive um pouco, mas não tanto, porque eu confiava bastante na deputada Carla Zambelli. Perfeito. Então, você segue até esse posto? Até esse posto. E nisso, eu tenho um contato com a deputada. E nesse contato, foi quando ela pegou um celular que estava com ela e no celular dela, ela enviou mensagem a alguém e o presidente da república entrou em contato comigo. E nesse contato, ele disse que eles haviam... Antes de falar do contato, ela pegou um telefone novo ou era o telefone dela? Não, era um telefone aparentemente novo. O chip ou o aparelho? Era um chip e um aparelho. Ela inseriu o chip. Acredito eu que seja um celular novo. O novo que eu digo é que nunca foi usado. Um celular que foi usado apenas naquele encontro ou apenas naquele encontro. E nisso, eu falei com o presidente da república e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo que era tão esperado à época do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo, ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo. Lembrando que, à época, eu era o hacker da Lava Jato. Então, seria difícil. A esquerda... A esquerda... Questionar? Sem questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Lava Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então, a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da república, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que, em troca, eu teria o prometido indulto. E ele ainda disse assim, olha, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Ele mandaria prender o juiz que, porventura, ele prendesse. Sim, porque esse grampo, ele seria suficiente para... Para alguma ação contra o ministro e que as eleições seriam refeitas, né? Você, então... Ou melhor, que as eleições fossem feitas com a urna que imprimisse o voto. E você concordou em assumir? Eu concordei porque era uma proposta de um presidente da República. Ficaria até difícil falar, não, aquela... A matéria diz que, segundo o senador, equipamentos do Gabinete de Segurança Institucional, portanto, do GSI, seriam usados para gravar conversas com o ministro. O senhor lembra se, nessa conversa, o então presidente teria falado GSI ou não teria falado? Teria falado apenas essas pessoas de outros países? Sim, eu me recordo que ele disse apenas agentes de outro país. Ele não falou sobre o GSI ou sobre o então senador Marcos Duval. Então, nesse momento, o senhor assume a responsabilidade? O senhor assume que você poderia assumir a responsabilidade desse grampo? Sim, eu assumo e, por medo, retornando à minha residência, eu entrei em contato com o jornalista Reinaldo Turullo da Veja e contei isso a ele. Que ele gravou a ligação e registrou em cartório tudo o que fora falado à época. Você fez, então, esse registro com ele? Sim, eu fiz. Certo. Além dessa conversa, isso se deu dentro do carro ou vocês estavam sentados em algum local? A gente estava sentado no McDonald's. Era a lanchonete, o segurança e o motorista e o irmão da Carla ficaram lá fora e apenas a Carla e eu ficamos ali dentro. Depois desta conversa... Não, o presidente estava em ligação. Depois desta conversa com o presidente, o que mais vocês trataram? Além da questão de grampiar, de assumir o grampo do ministro Alexandre de Moraes. Teve alguma coisa referente, por exemplo, à invasão ao CNJ, ao site do CNJ? Após isso, a deputada me disse que eu precisava invadir algum sistema de justiça, ou o TSE em si, ou alguma invasão que mostrasse a fragilidade do sistema de justiça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho